O desapego nunca esteve tão em alta. E pra falar de desapego, é claro que nós estamos aqui com a Laura do desapego. A rainha do desapego. Dá pra chamar assim, cara? Hein, Laura? Ah, eu não sei. Mas eu faço um bom trabalho. Não, ela faz um excelente trabalho e ela é pioneira aqui no Rio Grande do Sul no trabalho que ela faz, né, Laura? É, a gente, o nosso trabalho é um trabalho assim que eu entro dentro de um local, de uma residência ou de um negócio e eu vendo tudo que tem dentro, Karine. Tudo? Tudo, gente. Desde assim, ó, do talher até a roupa de cama. Isso, móveis, talher, tapete, sofá, luminárias, cortina, livros, roupas. Tudo que tem dentro de uma residência que alguém possa usar, eu vendo. Pois é. E como é que funciona isso, Laura? O cliente liga pra tia, tu vai, faz a avaliação. Isso. Isso não tem custo nenhum. Isso. A avaliação é grátis, não tem custo. Depois, o que a gente faz? Organiza toda a casa, né, coloca preço, divulga e vende. E daí devolve pra família que nos contratou. Se a pessoa quer que deixe a casa vazia, a gente deixa, né, assim que a gente trabalha. Laura, me diz uma coisa. Como é que funciona? Só pra casas ou apartamentos inteiros? Ou tu trabalha, assim, por exemplo, eu quero vender uma sala só? Certo. Porque eu posso trocar só a sala. Tá. O meu trabalho principal é a venda de apartamento inteiro. Tá. Uma casa, uma residência inteira, né? Mas muitas vezes, Karine, tem a possibilidade de comprar uma sala, um quarto, cristais. Sim, isso te interessar. Brinquedos antigos. Tudo que a pessoa tem que não use, é possível comprar. Daí vocês, aí do outro lado, devem estar pensando, mas quando é que acontece uma situação da gente ter que se desfazer de tudo? Gente, em caso de morte, em caso de separação, de mudança, ou até de pessoas que vão reformar a casa inteira e querem começar o ciclo novo, não é, Laura? Isso mesmo. E daí é possível vender tudo pra renovar. Não é? É assim que acontece, gente. Pois é. Provavelmente deve ser muito comum também tu pegar bastante casas no litoral, não é, Laura? Porque as pessoas hoje estão saindo das suas casas de rua pra ir pra casas de condomínio. E foi-se o tempo que nós largávamos o refugio na casa da praia, não é? As pessoas querem tudo novo. Uma casa, às vezes, até mais bonita do que a que tem na cidade, não é? Então, é possível também fazer a venda de todo o imobiliário e de todos os pertences da pessoa. É, é possível a gente fazer a venda de tudo, tanto no litoral, quanto no interior do estado e Porto Alegre. Todo o Rio Grande do Sul, não é? Então, assim, ó, gente, recapitulando. Você telefona, a Laura vai pra você, faz uma avaliação, até aí não pagou nada. Coloca tudo pra vender. Você só vai pagar na hora que vender tudo. Vai pagar um percentual pra Laura, que vai ser combinado previamente. E não precisa se envolver com nada. Porque a equipe da Laura vai, bota os preços, faz a venda e você só recebe. Muito melhor do que chegar e sair distribuindo as coisas pras pessoas que não vão dar nem valor. Não é, Laura? É isso mesmo. Então, ó, não perde tempo e liga agora.